Boa noite pessoal, nós estamos aqui com a conjunção da Lua e o planeta Vênus. Quem estiver observando os céus aí, verá esses dois astros embelezando os nossos céus. Então se trata aí da Lua, na fase crescente, e o planeta Vênus ali. O planeta Vênus está aqui, à nossa direita, à direita da Lua. Isso aí é o planeta Vênus, ok? E nós temos aqui a Lua, tá? Na fase crescente. Um espetáculo no céu aí, ó. Para quem gosta de observá-la. Neste início de noite de sábado, dia 5 de outubro de 2024. Hoje o céu aqui está um tempo mais limpo, né? Sem fumaças. E assim a gente consegue fazer um vídeo com uma qualidade melhor.